Quem vai querer um pedaço de bolo oferecido pela nossa linda da Aurora? Fala, Simers da cá! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Trigêmeas Sereias. E cá estamos, na verdade, continuamos no aniversário das nossas trigêmeas. Elas já cantaram parabéns, já são jovens adultas e estão aqui felizes. Na realidade, está cada uma com um sentimento. A Aurora está feliz, paradinha lá, esperando vocês pegarem um bolo. Nossa Artemis está apaixonada, toda feliz e ela vai pedir o Guppi em namoro agora. E a nossa Afrodite está menstruada, está desconfortável e eu já pedi para ela tomar um banho e trocar o absorvente. A festa já acabou, que significa que daqui a pouco esse povo está indo embora, na realidade, agora. E esse enjôo de Afrodite, gente, não é gravidez não, tá? É por causa da menstruação que deixa ela enjoada. E a nossa menina não gosta de meninos, sendo assim... É isso, não tem como ficar grávida. Se você gosta dessa série, não esquece, clica muito nesse gostei. Agora sim! Artemis e Guppi estão namorando. E olha isso, pedindo para fazer oba-oba. Não vai, gente, vocês não irão porque eu estou de olho em vocês, seus palhacinhos. Vamos fazer um beijo apaixonado no Guppi. Olha o Stay fazendo a lição. Lindo, gente. Afrodite tomou banho, colocou aquela roupinha que vocês já viram. Ela está muito maravilhosa e conversando com o nosso Stay. Quer dizer, o nosso não, né, gente? Stay da Aurora, isso sim. Afrodite gostando que a irmã dela está beijando o novo namorado. Na verdade, novo namorado não, né, gente? O primeiro namorado. Eu vou ter que retirar já já esse painelzinho que eles fizeram porque ficou bem bonitinho, gente. Simplesinho, só para não passar em branco. E elas gostaram pra caramba desta surpresa. E antes que eu me esqueça, eu vou colocar esse povo para trabalhar. Elas queriam, na verdade elas não. A Aurora queria fazer faculdade. Porém, Artemis e Afrodite não querem muito isso, não. Sendo assim, eu acho que não vai rolar a faculdade. Se rolar, eu posso colocar futuramente, mas eu acho que não vai. Vou colocar a nossa Aurora na carreira de pintora. Isso combina com ela. E além disso, aqui em cima, naquele quarto vazio, eu coloquei as pinturas que a Aurora já havia feito. E comprei mais um cavalete. Coloquei janela também, coisa que não tinha. Nossa Afrodite, ela vai ser influenciadora de estilo. É a cara dela, gente. E a Artemis não quer procurar emprego, porque não para de beber o chazinho. E também ela não para de conversar com o amorzinho dela. Nossa Tuquinha falando em amorzinho, está aqui. De boas. Vou pedir para a nossa Afrodite dar um petisco grande. Fazer brincadeira violenta. E vamos oferecer amizade a essa menina. A Aurora está aqui, paqueradora, observando o namoro da irmã. Não faz sentido. A Aurora, querida, vai limpar as coisinhas enquanto as suas irmãs estão ocupadas. E a nossa Artemis? Ela vai ser atleta, gente. Cadê que eu não estou encontrando? Atleta. Eu acho que combina com ela. Eu acho. Qualquer coisa a gente pode tirar, não tem problema. Elas podem sair. Só vou iniciar assim. Olha o Goop elogiando a Artemis. Ela gosta muito deste homem. Muito. Ah, e eu não falei para vocês quais foram os traços que elas ganharam ao se tornar jovens adultas. A nossa Afrodite, ela ganhou o traço de romântica. A Artemis, ela é uma assim, chegada. E a nossa Aurora tinha que ser asseada, gente. Ela gosta de limpar, organizar as coisas. Sempre foi assim. Esses bolos que estão aqui em cima, eu vou guardar. Algumas coisas foram alteradas aqui em casa, gente. De móveis e tal. Porque eu excluí muita coisa aqui do The Sims. Muito. Então, eu só fiquei com as coisas que eu acho útil. O restante, eu tirei. Porque eu não vejo necessidade, eu consigo jogar com as coisas que tem no jogo. A única coisa que eu realmente não abro mão, são as coisas de criar os Sims. Não abro mão de colocar conteúdo personalizado nos Sims. Isso eu acho importantíssimo. Mas de resto, eu não ligo para nada. E se o jogo ficar pesado, então, eu prefiro nem jogar. Porque eu odeio coisa lerda. Odeio aquele negócio pesado, sabe? O que está acontecendo? Eu deveria acabar com tudo. Ô, doida. Vai acabar com o quê? Se você nem trabalha, nem começou a trabalhar na realidade. E ela nem namora, gente. Está de palhaçada. Quem está ligando para a Artemis? Edmilson. Edmilson, vá. Olha o Guppy. Gente, eles estão no amorzinho aqui sem eu precisar mandar. É elogio para lá. É beijo para cá. Meu Deus. E a nossa Artemis já está indo no banheiro. Porque ela está precisando. Violino de Afrodite ficou no banheiro. E quem está ligando para a Afrodite? Olha a mensagem que a Holly acabou de mandar para a Afrodite. Oi, princesa. Que aí eu encontro hoje? Estou ansiosa para te ver. Nossa Afrodite pode responder. Não, obrigada. Estou ocupada agora. Vamos ao cinema. Uma massagem cairia bem. Ou que tal irmos comer algo? Comer algo. Pode ser. A Holly acaba de se tornar boa amiga de Afrodite. E ela falou que a gente tem uma hora para ficar pronta. Será que ela vai aparecer aqui realmente, gente? Se ela tem uma hora, eu vou fazer a Afrodite. Dá uma cochilada porque a Afrodite está com sono. Por enquanto, nada da Holly. A Aurora acabou de sair do banheiro. Ela está precisando se hidratar. Vou pedir para ela tomar um banho. E a Tuca precisa tomar um banho. Vou pedir para a Artemis dar banho na Tuca. Porque a Aurora vai tomar banho. E a Artemis não está fazendo nada. Nossa Aurora foi tomar banho também. A Afrodite está dormindo. Gente, eu acho que a Holly mandou um caô. Porque nada de Holly aparecer aqui, não. Quem é esse ser? Calvin Chaves. Não conhecemos. É um adolescente. Nossas meninas já não são mais adolescentes. Ok, né, gente? Olha quem quer vir passar um tempo com a Aurora. Esteizinho. A Aurora já veio cumprimentar o seu amado. A Artemis está ali só fazendo exercícios. Porque é o que ela precisa, já que ela vai para o trabalho amanhã. Eu acho que todo mundo começa a trabalhar amanhã. Olha só, amanhã, Artemis, Aurora e Afrodite. Porque hoje, gente, é domingo. Então foi um ótimo dia para as nossas meninas fazerem aniversário. E olha a outra beijando embaixo do risco. Bora falar com ele sobre o banho recente. Olha o rato passando aqui. Que nojo. Vou fazer a Aurora conversar sobre sonhos. Depois eu vou pedir para ela vir aqui e acariciar a bochecha dele. Celebrar aniversário recente. Fofocar sobre vizinhos não é muito a dela. Vamos conhecer mais um pouquinho o Stay. Alegra é o dia dele. Deixa eu ver se aparece alguma vontade aqui dela com ele. Ela quer ir nadar por ser verão. E olha isso, espero que seu aniversário tenha sido ótimo. Porque recentemente também foi o aniversário do Stay. Quem é você, gente? Por que esse povo está vindo aqui em casa bater na porta das meninas? Sou adolescente. A Artemis Maravilhosa já fez exercícios e está aqui conversando com a irmã que está fazendo pinturas. Tem alguém ligando para a Aurora. E o Suf... Você está falando sobre mim? É verdade, garoto? Está bêbado? Eu coloquei a nossa Afrodite para dar uma caminhada com a Tuca. Já que a Holly não apareceu. Qualquer coisa eu peço para a Afrodite chamar a Holly aqui em casa. A Artemis ficou sozinha aqui em cima. Gente, qual é o problema de Aurora que sempre liga esse treco? O problema dela é que ela liga e não desliga. E a Aurora veio aqui, desistiu da pintura e veio ver um filmezinho com o Boy. Que lindos! Ela está chorando por causa do filme, tá, gente? Vamos compartilhar ideias com a Stey. E a nossa Afrodite acabou de colocar o absorvente dela no meio da rua. Faz sentido nenhum, mas colocou. E já que a Artemis está aqui, ela vai assistir o filme com o cunhado e com a irmã. É isso, gente. A Afrodite agora já passou do tensa para irritada com a menstruação. No momento, não é um bom momento para qualquer sim mexer com a Afrodite. Ela está totalmente sem paciência. Como já são 7h20 da noite, hoje a gente iniciou a vida de jovem adultas e das nossas meninas. Essa semana a gente já vai ter elas trabalhando, seguindo a vida. E a gente vê o que elas fazem com essa saudade de solzinho e aluáque. Eu espero muito que você tenha gostado. Se não for inscrito, inscreva-se. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye.